Vem tranquilo, não vem afobado, não. Será que aqui tem um ximpom comum? Não, acho que aqui não tem nenhum ximpom comum, né? Eu acho que aqui não tem nenhum ximpom comum. Ximpom comum. Eita, caralho, mano, eu matei vocês. Eu matei vocês duas vezes ontem. Ontem não, na última live, vocês querem bregar de novo. Eu bati neles duas vezes ontem, ou na última live. Vocês entenderam o que eu quis falar? Opa, vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. É, não tem nada de maneiro pra trocar, não. Caralho, tatuagem de pentagonia. Não, 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 não. Maquiagem de caveira gótica? Deixa eu ver como é que fica. Nem. Nem. Não tem nada que presta. Eu tenho muito item de cura, velho. E tenho oito cocôs também. Eu tenho oito cocôs. O que é que a gente vai fazer agora? Não, não é inventário, mas não é missões. Isso. Eu tenho que recrutar os góticos. Eu tenho que recrutar os góticos. Mas primeiro... Mas primeiro... Mas primeiro... Você tá na merda, meu brother. Mano, meu dano de fogo é muito alto, velho. Eu bloqueei, jogo. Eu bloqueei, jogo. A gente vai sofrer muito vendo o Kenny morrer 50 mil vezes, tá? Eu não sei... Eu não sei deixar o Kenny vivo. Eu queria saber deixar o Kenny vivo, mas eu não consigo. Vamos lá pra escola, galera. Vamos cortar caminho, porque tá foda. É muito dano, velho. Tipo... O meu mago, ele é que nem a Ashe do Overwatch. Joga dinamite e deixa queimando. Ó, a música chega muda, velho. Ó a música de... Mudou o clima, velho. Ah, eu não tenho. Kenny não morrendo deveria ser um achievement no jogo, com certeza. Moleque, música emo pra caralho, velho. Vamos lá. Quem é isso? Eu acho que é aquele novo filho que as pessoas estão falando. Meio novo filho, essa área é estrictamente para garotos. O que é isso? Se inscreve no reino do Koopa Keep para batalhar os velhos. Todos os recrutos são bem-vindos. Desculpa, Frodo. Nós não jogamos em dungeons e duchas. Sim, batalha, meu filho. Ah, vamos lá, vamos fazer. Nós nunca fazemos nada. Não, não. Nós não podemos fazer o que esse filho nos pede a fazer. Ele é um conformista. Olha os roupas e os cabelos. Sim, eu vou dizer o que, meu filho. Pegue as roupas e um cigarro e um café, e depois conversa com nós novamente. Sim, se você quiser provar que você não é conformista, então você precisa olhar exatamente como nós fazemos. Então, talvez, considera que vamos ficar com você. Ok. 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 A gente... Ah, não. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que vir no mapa onde é que eu vou conseguir os itens. Nada mais gótico do que beber um pouco de café. Compre um traje gótico e ouvista. É só isso, né? Ou tem mais? Ainda eu tenho que pegar um maço de cigarros aqui em cima. Anotado. Tranquilo. Eu vou tranquilo lá na loja de cigarro primeiro. Eu vou tranquilo lá na loja de cigarros, que tá aqui, teoricamente, perto, né? Não, não... Não tem contador de morte do Kenny. Não tem. Não tem e nem terá. Ah, ele vai bater primeiro. Bosta. Caralho, eu errei tudo, velho. Ah, não. Não. Volta. Eu sempre... Esqueço. Porque eu tenho que voltar com outro botão. Morto. Caralho, ataque imitado vezes dois, fiado. Agora você vai morrer, né, Alfonso? Obrigado, boa noite. E aí, E aí, E aí, E aí? Tudo bem, cara? Tem que ter uma missão do jogo de não matar o Kenny durante cinco minutos. Concordo. O Kenny morre... Até atacando. Oxi. Você tá com problema, cara, ou demente? A escola tá trancada, velho. Que melda. Tem bichinho aqui, né? Tem... Beleza, Kevin. Belezinha. Achei! Faltam dez. Achei duas. Melhorei disponível? Opa. Agora, que melhoria é? Ah, aqui. Sobre-recarrega seu ataque, fazendo com que seu raio atinja um alvo... Opa, isso aqui é... Obviamente. Eu posso melhorar outras coisas? Não, eu preciso de mais dois amigos. Fechou. Se eu quebrar isso aqui, eu... Ah, pera, 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 pera. Não, não. Aê, caralho. Mais um ximpão comum pra... Será que se bater no gato dá bom? Ah, não. O gato só desmaia. Beleza. Eu pensei que era bicho pra bater. Ah, tá tudo trancado, mano. Que bosta. Eu consigo abrir... Entra aqui. Muito obrigado, Lucas. Valeu, por favor. Seja muito bem-vindo. Na minha casa. E se eu quebrar isso aqui? Não me dá nada, ok? E aí, Otávio. Tudo bem, mano? O que é que tem gente da Mongólia? E aí... Olá, Mungorian! Por favor, você tem que me ajudar. Os Mungorians morrem como rãs na torre de uma peça próxima à sua porta. Eu mantenho os adultos ocupados aqui. Você vai na torre e batalha todos os seus filhos. Batalha todos os Mungorian filhos. Os Mungorian pensam que este neighborhood não é um lugar seguro. Eles mudam. Go, go, batalha todos os Mungorian filhos. Oh, olá, Mungorian! Mungorian beefs smellam como Rinal Richie's asshole. Ah, tá, aqui é pra comprar comida, né? Mano, eu tô muito rico, velho. Eu tô muito rico, mano. Tô administrando muito bem os meus recursos. Ai, posso bater nele quanto quiser. Maravilha. Não, Otávio. Eu só tô farmando direito, cara. E tô gastando pouco recurso porque eu tô jogando bem. Nossa, Leo, que piada bosta, velho. Vamos bater nas crianças da Mungorian. Eita porra. Eita porra. Ok. A gente já começa assim, ó. Se liga. Se liga. Pronto. Pronto. Moleque, a gente vai sem dó. A gente vai sem dó. A gente vai sem dó. Provavelmente, se eu for jogar FIFA, eu vou jogar mais tarde, Joke. Não por agora, cara. Eu tenho que jogar um pouquinho dos hotpacks por causa dos vídeos do YouTube. Moleque, eu tô dando muito dano de fogo, velho. Eu tô dando muito dano de fogo. Pra caralho. Ok. Eu sei que eu tenho que subir aqui. Vamos lá. Eita. Eu bati primeiro. Eu bati primeiro. Eu bati primeiro. Eu bati primeiro. Não é da. Belo bloqueio, moreno. Lindão. Fogo, 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 fogo. Vamos... Não, eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Eu não vou tentar, unicórnio. Vai, 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 vai. Ah! Eita porra Gente, eu não vou me arriscar não, tá? Eu não vou me arriscar não Eu não vou me arriscar não Não mais Garantir a vitória É mais tranquilo Ah, consegui o arco mongol Será que o arco mongol dá muito dano? Deixa eu ver se o arco mongol dá muito dano Não É melhor ficar com os dardos de boteco Eu não tô usando as evocações porque não precisa, Carlos Não precisa, véi Eu tô... Tô machucando pra caralho com o meu dano de fogo Deixa eu ficar preparado Meu Deus, eu sou burro Eita, tem uns... Aqui Ok Ok Como é que funciona isso, meu Deus? Que pergunta, Leo Qual é a pergunta que você fez, mano? Eu não consegui ler Belo bloqueio Não, mas pera, pera, pera Sabe por que falaram que eu não uso a evocação? Vamos lá Isso pode ser um tipo de divertido Eu acho que eu não vou usar mais evocação Maiara Manda uma mensagem lá no grupo Pra eu não esquecer de censurar esse trecho, tá? Por favor Por favor Coloca assim, ó Antes Da sala final Lá Em... Na torre Eu também queria ter desvisto isso, André Eu queria muito ter desvisto What the f... Caralho, fodeu Eita, fodeu muito, vai Ah, tá? É só um grupo HPV Oh, merda Pera, pera, pera Ok Por aí o QN Ah, ok Pera Eu tenho que usar A de saúde, né? Isso Em mim mesmo Vai tomar caju Calma Eita porra Eita, caralho Eu preciso Em mim mesmo Beleza Vai dar bom Vai dar bom Calma Agora cura No moreno Isso Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar E aí, Gil Bela Bloqueio, mano Ah, arregaram 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 O que? O que? Vamos lá A torre vai cair É isso mesmo É isso mesmo A torre vai cair Muito obrigado Samuel Pereira Valeu possível o canal Seja muito bem-vindo, mano Será que eu esqueci Ah, aqui a chave A chave aqui A chave aqui A chave aqui Ok Sai, sai, sai Caralho, mano Olha que merda Eu deixei a sacola Não dá de cima Não Eu não deixei a sacola Não dá de cima Não, pô Eu acho que não Ó Isso aqui Eu não posso pegar Porque o meu inventário Tá cheio Se liga Aqui não tem nada, não Eu peguei tudo Que tinha pra pegar Pronto Por que que tá te lembrando Quando for panda, André?